Boa noite! Oi gente, vamos começar agora a nossa segunda aula do curso Marxismo Mulheres e Questão Racial hoje com a nossa querida professora Mirla Cisne. Vamos esperar aqui cinco minutinhos para a gente divulgar o link do YouTube e começaremos. Vamos lá. 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 até aproximadamente 10 da noite. É isto. Mirla, é um prazer ter você aqui conosco. Mirla, para quem não conhece, é referência nacional nesse tema e também é militante política e a gente respeita muito a sua trajetória e para nós é um prazer, um orgulho estar contando, além da contribuição da RAI, estar contando também com a contribuição da Mirla aqui. A ideia específica disso surgiu quando ele estava numa banca de mestrado de uma orientando a minha e a Mirla falou a gente precisa fazer uma formação aqui sobre mulheres e marxismo. Aí nós pensamos se a gente vai fazer para o GDIC vamos então seguir o que a gente já estava fazendo e fazer uma coisa mais ampliada. E é isso. Já estamos aqui com quase 60 pessoas no Zoom, no YouTube também já estamos com 30 pessoas e ao longo da noite vai chegando mais gente. A gente mandou, pessoal, nos grupos do WhatsApp o link do YouTube e também o link do Zoom. A gente pede que o link do Zoom vocês circulem livremente nos grupos que vocês fazem parte. O do Zoom não é muito bom não porque, enfim, pode ter alguma... podemos ter problemas com gente que entra para dar trabalho. Mas o do YouTube, por favor, pode circular em todos os espaços. E o do Zoom nós mandamos nos grupos que a gente criou dos inscritos ao longo desses cursos. Bom, é isso. Acho que sem mais delongas, sem mais enrolação, eu queria passar a palavra para a Mirla e fique à vontade para irem comentando aqui do lado que eu vou tentando sistematizar. Como a Mirla colocou, ela passou dois textos já para subsidiar leituras posteriores. Eu já escrevi aqui no YouTube, já está disponível aí para quem quiser baixar posteriormente. É isso. Obrigado, Mirla. Você com a palavra. Obrigada a você, Daniel. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, a honra de estar compartilhando esse curso. Especialmente aí com a Rai, que é uma companheira da minha maior admiração. Lembro imensamente, com muito carinho, primeira vez que eu vi a Raiane aqui no auge do Moçoró, no auge do movimento Pau de Arara. No qual ela foi uma grande e importante liderança. E depois, há passado o tempo, tive a oportunidade de conhecê-la em outros espaços. E a admiração só cresceu. Muito bom poder compartilhar esse momento com a Rai. E dizer que estou muito orgulho dela. Saber que hoje ela já está como professora da Universidade Pública e que venham tantas outras mulheres guerreiras negras ocupar esse espaço. E todos os outros. Então, também agradecer imensamente ao Daniel, parabenizar pelo trabalho que o GEDIC tem de formação, que eu diria que extrapola as fronteiras não só da UFESA, da Universidade, mas também da cidade. É uma referência também em outros estados, eu diria já em nível também nacional, que vem contribuindo na formação militante de tantos lutadores e lutadoras. Isso é muito bom poder estar trabalhando junto aí nessa parceria com o GEDIC e que venham outras, né, Daniel? Já que a gente sempre explora lá no serviço social, em bancas, em palestras, vamos também compartilhar aqui. Então, gente, é um prazer estar com vocês. Para mim é muito revigorante poder discutir a relação entre feminismo e marxismo, saber que pessoas têm interesse nessa temática, nos dá ânimo para continuar seguindo aí nas nossas lutas. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória muito rapidamente para tentar situar esse debate e até para vocês também me conhecerem um pouco no sentido de situar o meu ponto de vista, né? Então, eu comecei os meus estudos e a minha militância no campo do feminismo na década de 90, em meados, mais ou menos, da década de 90. E no início dos anos 2000, eu lembro que eu fui a um curso, na verdade, a um colóquio, um colóquio que é bem conhecido no campo do marxismo, que é promovido na Unicamp, que é o colóquio do Marx e Engels, do C. Marx, né? E isso foi mais ou menos, acho que, se eu não me engano, em 2005. Então, já tem aí uns bons anos. E nesse colóquio, o meu trabalho era o único que tematizava a relação entre feminismo e marxismo. Eu não estou falando isso para me vangloriar de forma alguma, mas para a gente tentar localizar o quanto nós crescemos dentro dessa perspectiva hoje do feminismo no campo do marxismo. E eu lembro que, quando fui apresentar o meu trabalho, e aí eu repito, ele era o único do encontro que tematizava o feminismo, eu comecei com uma provocação, dizendo como que um encontro que tematiza temas relacionados a uma perspectiva marxista, portanto, o debate, a emancipação humana, não tem trabalhos escritos em relação às mulheres. Algo estava fora do lugar ali. Então, não era eu que estava fora do lugar, mas havia aí uma grande lacuna para a gente tentar observar. E, ao mesmo tempo, eu dizia que isso me provocava um deslocamento ali naquele lugar, e um estranhamento de por que não debater as mulheres, a opressão, a exploração, a desigualdade entre os sexos dentro de um encontro que era referência, que é ainda referência para o marxismo. E que vale ressaltar, hoje, se você for a qualquer encontro marxista, tem GTs, tem grupos, especificamente, até bater feminismo. Hoje, certamente, o coloco promovido pelo C. Marx, da Unicamp, não é mais o de 2005. Já tem cadernos que tematizam, inclusive, produções já de vindas do C. Marx que tematizam o feminismo. E que bom, não é? E aí, ao mesmo tempo, nessa fala, eu disse que, quando eu ia também para os espaços do feminismo e me reivindicava marxista, isso provocava um estranhamento. E eu não entendia o porquê desse estranhamento, seja num espaço marxista, me reivindicar feminista, que, a princípio, isso era ser considerado pós-moderno, culturalista, e nos espaços feministas, provocar um estranhamento ao ser marxista, como se fosse uma teoria incompatível com o feminismo. E aí a gente veio, ao longo dessas décadas, trabalhando, encontrando várias companheiras, várias militantes, várias autoras que seguraram e seguram a construção do pensamento feminista marxista. E aqui eu passo uma saudação especial, um reconhecimento especial à Eliette Sarfioti, que é uma grande referência, eu diria que foi fundamental para a formação de geração de feministas marxistas. Tem algum microfone dando interferência? Obrigada. Bom, dito essa pequena introdução, para dizer o porquê dessa minha felicidade, de como é bom poder estar aí dialogando já com cerca de 100 pessoas que têm essa demanda, e ela é crescente. A gente já tem feito e participado de várias atividades dentro dessa perspectiva do feminismo. marxista. Então, com certeza, hoje a gente ocupa um campo considerável de respeito dentro da própria produção marxista, não só no Brasil, mas eu diria também na América Latina, até mesmo na Europa, e parte, tem também algumas feministas marxistas também, até mesmo nos Estados Unidos, como um referencial crítico. Bom, mas vamos lá o nosso trabalho de hoje, a nossa temática para a gente discutir a relação entre o feminismo e o marxismo, eu trouxe aqui alguns pontos. Primeiro, é situar que quando a gente fala de marxismo, a Raia já falou isso, o próprio curso que vocês vêm fazendo já tematizou bastante, então não vou falar o que é marxismo, mas aqui eu preciso fazer um parêntese importante em termos de introdução para situar um pouco o nosso ponto de vista. Então, quando a gente se reivindica feminista marxista, isso é importante a gente diferenciar o método da teoria e da teoria como algo que não pode ser visto como dogmático, como algo fechado. Então, na verdade, tem um defendido que a ortodoxia do marxismo precisa estar no método e não na teoria. Então, a ortodoxia e a ortodoxia que eu me refiro dentro do pensamento lucachiano, que é exatamente essa fidelidade ao método que dá vida à teoria marxista. E aí eu me refiro a um materialismo histórico dialético. Esse método de análise do real que nos permite inclusive colocar a teoria em constante movimento. Eu disponibilizei dois textos, mas vai sair agora, acho que ainda em agosto, um outro texto nosso que o título é exatamente algo parecido com o que eu estou falando, que é Feminismo e Marxismo, Ortodoxia no Método e Teoria e Movimento. Isso vai ser um capítulo de um livro organizado pelo Luiz Felipe Miguel e a Luciana Balestin, que vai sair pela editora Zouk. Acredito que até setembro deve estar disponível. Estou fazendo propaganda, né, um pouquinho, mas é nesse texto que a gente vai exatamente fazer esse debate de que a nossa, o nosso rigor, digamos assim, o nosso rigor precisa estar nesse método e não dá para a gente ver a teoria como algo fechado, pronto e acabado, até porque isso seria contrariar o próprio método que eu diria que é a alma do próprio marxismo. Então, quando a gente adquire uma perspectiva dogmática, ou seja, de verdade absoluta sobre uma teoria, a gente a ingesta de forma tal que a torna uma verdade incontestável, absoluta, e um dogma que nos aprisiona e isso contraria o método que é exatamente na dimensão da dialética, da contradição, da própria atualização, já que o movimento do real ele é ininterrupto. Então, não tem como a gente ter uma teoria fechada, a gente precisa buscar sempre correr atrás para o entendimento de uma realidade que está em constante transformação, em constante movimento. E aí, esse método ele tem um rigor dentro de uma perspectiva materialista, superando, portanto, a dimensão idealista, hegeliana, do movimento e da contradição. Então, esses princípios precisam estar sempre presentes em qualquer análise do real, em qualquer análise de qualquer objeto, de qualquer fenômeno que a gente venha a fazer. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo para entrar na discussão? Porque exatamente ter essa percepção da teoria marxista é importante para que a gente não fixe algumas ideias equivocadas, tipo, o marxismo não dá conta de discutir cultura, o marxismo não dá conta de discutir opressão, o marxismo é isso e aquilo, como se a gente não pudesse, inclusive, introduzir novas temáticas dentro do que já foi acumulado dentro desse arcabouço teórico. Então, a perspectiva e a importância dessa teoria está exatamente por nos oferecer um arcabouço categorial, ou seja, categorias fundamentais para o entendimento crítico dentro da sociedade capitalista, dentro do modo de produção capitalista, que é o modo de produção que a gente vive, infelizmente, o objeto da teoria marxista se funda em torno desse objeto que é a sociedade burguesa, mas com o objetivo de transformá-la. Daí, essa teoria ser também chamada de teoria revolucionária, porque ela não se propõe apenas a compreender essa sociedade capitalista, seu modo de produção e reprodução, mas se propõe a superá-la. E aí, o arcabouço teórico, digamos, de categorias chaves que a teoria marxista vem sendo desenvolvida, desde as obras clássicas dos marxistas que a gente chama, na verdade, das obras marxianas, que são as escritas por Marx e Engels, até marxistas contemporâneos, segue aí uma coerência em termos de um direcionamento teórico-político em torno de alguns pressupostos que aí sim esses são, eu diria, intocáveis, não no sentido de um dogma, mas no sentido do entendimento dos fundamentos da sociabilidade burguesa, no sentido de que enquanto houver burguesia, enquanto houver modo de produção capitalista, essas categorias são insuperáveis, é lógico que a gente pode adensar a análise sobre essas categorias o tempo inteiro, até porque elas podem sofrer modificações de acordo com cada contexto histórico, mas eu diria que elas são insuperáveis no sentido de serem imprescindíveis para a gente analisar qualquer objeto, que me refiro fundamentalmente à categoria trabalho, classe, luta de classe, categorias que a gente considera aí ontológicas do processo de formação dessa sociedade que a gente vive. Essas categorias são fundamentais para a gente entender, portanto, quaisquer objetos dentro da sociedade que a gente vive. E aí, vamos lá, então, tentando entrar um pouquinho na discussão já da perspectiva do feminismo. Para situar aí o meu ponto de vista, a gente trabalha dentro de um pressuposto que ele nos norteia em termos de análise, portanto, faz parte da nossa compreensão de método e aí, reiterando também uma das dimensões fundamentais desse método, não é só a sua dimensão materialista, mas também de totalidade. de compreensão de totalidade, ou seja, buscar não fragmentar a análise do real, isolando relações ou objetos ou fenômenos, mas correlacionando. E aí, dentro de uma análise não só marxista, mas marxista e feminista e antirracista, a gente parte de um pressuposto metodológico de análise do real de que a sociedade que a gente vive ela não é só capitalista, mas ela é também patriarcal e racista. Então, há uma fusão e esse pensamento é comum em diversas autoras, como a Safiote que eu citei, mas também dentro do campo do feminismo materialista, o qual tem muita referência às feministas francófones, mas que dialoga também com feministas latino-americanas. E aí, dentro dessa perspectiva, desse reconhecimento de que a gente vive numa sociedade patriarcal, racista e capitalista, a gente defende que há três relações sociais que estruturam a sociedade que a gente vivencia, que são as relações sociais de sexo, as relações sociais de raça e as relações sociais de classe. Há uma imbricação entre essas três relações e a gente as considera estruturais por elas atravessarem e determinarem todas as expressões de desigualdade social que a gente vivencia. Então, a sociedade é dividida, ela é estruturada em torno da imbricação dialética entre essas três relações sociais. Desconsiderar qualquer uma delas faz a gente pecar, digamos assim, no meu ponto de vista, em relação à perspectiva da totalidade que o método marxista defende. Então, se a gente tem uma análise restrita de classe que desconsidera sexo ou raça, a gente está deixando de compreender que a classe como uma relação social, ela não é uma relação, não é um todo homogêneo, a classe não é homogênea, a classe ela é atravessada, ela é melhor, ela é constituída também por relações de sexo e relações étnico-raciais. Da mesma forma, se a gente for analisar qualquer fenômeno vinculado diretamente, digamos, ao patriarcado ou racismo de forma isolada com classe, a gente está perdendo aí uma dimensão de uma materialidade fundante da sociedade que a gente vive e que atravessa frontalmente as relações étnico-raciais e também as relações patriarcais. Então, em qualquer uma das direções a gente precisa estar correlacionando de forma dialética, de forma imbricada essas três relações sociais. E aí, essa é uma contribuição, já que eu destaco aqui, em relação à contribuição do feminismo e aí, mais precisamente, de um feminismo antirracista, um feminismo negro e materialista para a própria teoria marxista. Essa compreensão da imbricação só vem a acrescentar o entendimento de uma crítica mais radical e de totalidade à sociedade que a gente vive, que, repito, não é só burguesa, mas é também patriarcal e racista. E aí, isso merece uma explicação do porquê que a gente considera que essas são as três relações sociais que estruturam a sociedade. Vejam, eu falei que isso, essa visão, essa análise, essa forma de compreender as relações sociais é uma contribuição importante que a própria epistemologia feminista traz para o marxismo. Mas, por outro lado, o marxismo nos dá uma base fundamental para chegar a esse entendimento, que é a compreensão de relações sociais, o que são relações sociais com base no marxismo e qual a categoria que funda o ser social como tal, o que nos transforma, o que nos possibilita sermos, nos constituirmos como seres sociais. que é o trabalho. O trabalho no marxismo é a categoria ontológica primária, a categoria central para o entendimento do ser social, da constituição do ser social e também das próprias relações sociais. É por meio do trabalho que há todo o processo de transformação da sociedade e é por meio do trabalho que a própria sociedade se organiza. Então, esse é um pressuposto fundamental da teoria marxista. E aí, essa teoria nos ajuda muito a entender que o processo de divisão do trabalho guarda muito das explicações fundantes da alienação a partir da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, guarda a explicação do processo de exploração de uma classe sobre outra. a divisão do trabalho vai provocar o processo de controle de desigualdade entre os que têm os meios de produção e os que têm só a sua força de trabalho. Então, a divisão do trabalho radicaliza, digamos assim, ou seja, ela é a raiz radicaliza de ser a raiz da explicação para a gente entender o processo de exploração. Através dessa divisão do trabalho, quando a classe trabalhadora tem só sua força de trabalho para sobreviver e perde o controle sobre o processo de trabalho e os meios de produção, ela estabelece aí uma relação de antagonismo com a classe proprietária desses meios de produção, da propriedade privada, inclusive da sua própria força de trabalho, que quem compra a força de trabalho a detém. Então, se estabelece uma relação de poder, de desigualdade, de dependência e em grande medida de controle. se estabelece aí também um processo de antagonismo e de contradição, que é algo insuperável dentro da sociedade burguesa, porque ela se funda em cima desse antagonismo, dessa contradição de classe. Por que é uma contradição? Porque a classe trabalhadora produz a riqueza e uma outra classe se apropria dela. Então, essa contradição é ineliminável e ela é fundante da desigualdade social, na sociedade capitalista. Então, entender trabalho, entender a divisão do trabalho é algo indispensável para o marxismo. Partindo dessa base de entendimento do trabalho e do trabalho como categoria central, a gente passa a entender que esse trabalho, a divisão do trabalho não é só de classe, mas existem duas outras divisões do trabalho. e aí eu me refiro à divisão sexual do trabalho e à divisão racial do trabalho. Aí vem duas outras divisões que não são duas outras formas separadas, elas estão, como eu tentei explicar há pouco, elas estão imbricadas, mas eu estou falando assim só para uma forma, digamos, didática da gente tentar visualizar, mas não é nenhuma estar separada da outra, na verdade o trabalho é dividido racialmente, sexualmente e entre classes e a própria classe está permeada por essas divisões, uma mesma classe é permeada por também divisão racial e sexual do trabalho. Por que eu estou me referindo à divisão sexual e racial do trabalho? para dizer que é exatamente por essas divisões que se justifica a nossa defesa de que há três relações sociais que estruturam a sociedade. Eu não estou querendo dizer que tudo se esgota nessas três relações sociais, mas eu estou querendo dizer que em tudo da sociedade essas relações se fazem presente. Elas são as que estruturam e aí elas estão presentes em todas as expressões de desigualdade social, de exploração, de opressão, de preconceito. Se a gente for buscar a raiz, a gente chega nelas, na imbricação entre elas. Então, exatamente pela divisão sexual do trabalho, pela divisão racial do trabalho, guardar a divisão do trabalho é que a gente defende que elas também, assim como classe, compõem relações estruturais. e aí basta a gente entender também a compreensão de relações sociais para o marxismo. Relações sociais guardam antagonismo, contradição e processos de apropriação e ou exploração sobre o trabalho. Ou seja, um grupo ou uma classe se apropria e ou explora sobre o outro. Então, historicamente, por exemplo, sobre a divisão racial do trabalho, o trabalho da população negra, ele é historicamente explorado de forma diferenciada. E nos primórdios aí, no processo de escravização, um trabalho que sequer remunerado é. É totalmente apropriado, inclusive, a própria pessoa como toda tomada como uma mercadoria, como uma propriedade pertencente aos senhores, no caso, aos senhores de escravizados e escravizados. Então, há uma relação direta sobre um grupo que se apropria e explora o trabalho do outro historicamente. E, lógico, que a cada contexto histórico essa divisão ganha novos contornos, novas roupagens, mas a raiz da exploração do trabalho e da precarização sobre o trabalho nos dividir humanamente em categorias como negros e brancos, homens e mulheres, nos subdividir humanamente e não é só uma divisão, vejam, a questão não é só sermos diferentes, a questão são divisões que são hierarquizadas, valorizar determinados atributos, características supostamente determinadas biologicamente, mas a gente sabe que esse processo de divisões humanas, digamos assim, entre raças, por exemplo, entre sexos, não é por conta de diferenças biológicas, a divisão é totalmente social, nos diferenciar socialmente, ou seja, nos tornar desigual socialmente com justificativas biológicas, com justificativas fisiológicas, mas na verdade a desigualdade ela é exclusivamente social, é diferente sim, desiguais não, nós somos diferentes, mulheres são diferentes de mulheres, homens são diferentes de homens, pessoas brancas são diferentes de outras pessoas brancas, então o problema nunca esteve nas diferenças físicas, fisiológicas, mas como essas diferenças, elas sofrem um processo de biologização para justificar dimensões que são totalmente sociais, então a divisão racial do trabalho, por mais que hoje a gente não tenha diretamente um trabalho escravizado, a gente sabe que tem vários trabalhos análogos ao trabalho escravizado, mas ele continua dentro de um processo de divisão e de exploração sobre a população negra, com a força de trabalho da população negra todos os dados, todos os estudos e pesquisas no mundo do trabalho demonstram isso, demonstram isso, são os mais precarizados, os mais instituídos de direitos, os de menores salários, então há determinadas profissões consideradas de pessoas negras e outras consideradas de pessoa branca, basta para lembrar um exemplo muito recente, o processo horroroso e vergonhoso de preconceito aos médicos cubanos, como medicina não pertence à população negra, que é uma profissão de alto status, de salários mais altos, então ainda hoje provoca estranhamento, ou seja, o racismo está impregnado nas relações sociais, mas não é meramente uma dimensão cultural apenas, lógico que a cultura é racista também, mas há uma divisão racial do trabalho que inclusive estabelece o que é considerado trabalho de brancos e trabalho considerados naturalmente, entre aspas, de níveis. Da mesma forma, a gente vai aí para a divisão sexual do trabalho, que eu considero a relação social, a divisão sexual do trabalho uma determinação central para o entendimento da desigualdade entre homens e mulheres, na verdade para a desigualdade entre os sexos, assim como a divisão racial do trabalho é central para o entendimento da desigualdade entre a população branca, a população negra e também a população indígena. Estou fazendo essa reflexão para reforçar esse pressuposto marxista também de que o trabalho é central para o entendimento das relações sociais, é fundante do ser social, das relações sociais e, portanto, a análise do trabalho, a forma como o trabalho é desenvolvido, a forma como o trabalho é explorado, que é diferente, o trabalho é sexualmente, explorado sexualmente de forma diferente e racialmente de forma diferente e entre classes. Então, essa imbricação da forma como o trabalho é explorado nos guarda muitas chaves para o entendimento de como as relações de poder são estabelecidas e como as desigualdades são estabelecidas. Então, do ponto de vista da divisão sexual do trabalho, ela também se dá, assim como a divisão racial do trabalho, de maneira hierarquizada, considerando o que é trabalho feminino, dito feminino e trabalho dito masculino, e eu não vou me alongar muito, porque eu acho que esse é um debate já mais conhecido, mas eu vou fazer uma menção aqui a uma autora que me ajudou a entender de forma mais materialista, digamos, esse processo de divisão, porque muitas vezes passa na nossa cabeça como se fosse algo meramente estabelecido de forma cultural, ideológica, apenas por uma questão moral, e é lógico que todo o processo de uma educação sexista contribui para a naturalização da divisão sexual do trabalho, basta a gente lembrar, por exemplo, dos brinquedos e das brincadeiras que as crianças, como hegemonicamente as crianças são educadas, então, ao saber o sexo biológico, você determina a cor do choval, o tipo de brinquedos que vai ter e quando a criança cresce, quais as brincadeiras ela pode ter acesso, segundo o sexo, e aí se a gente for ver quais são os tipos de brinquedos que a menina recebe, os tipos de brinquedos que os meninos recebem, são rigorosamente associados à forma como o mundo do trabalho está organizado, ou seja, uma divisão sexual do trabalho. Então, é casinha, bonequinha, fogãozinho, vassourinha, avental para os meninos e para os meninos eles são estimulados a jogos, são estimulados a bola, a sociabilidade, a disputa, a jogos mais interativos, são estimulados a ter carrinho, ao mundo público, enquanto as meninas mais para a dimensão do privado. a gente poderia dar milhares de exemplos. Tudo isso faz parte desse processo de naturalização da divisão sexual do trabalho, mas tem uma dimensão material que é fundamental da gente entender e aí que eu vou fazer a imensão à autora que eu quero me reportar, que é uma antropóloga materialista, coisa rara, chamada Paola Tabé e ela tem um texto fundacional, eu diria, do feminismo materialista, está disponível esse texto na internet, o nome dele é Mãos, Armas e Instrumentos, Paola Tabé, faz parte de uma compilação de um livro que eu super recomendo também, chamado Patriarcado Desvendado, em português, mas ele está disponível em espanhol, na editora Brecha Lésbica, chamado Ele Patriarcado Desnudo, mas, enfim, depois, se quiserem, eu tenho ele em português e digitalizado também, que foi traduzido pelo SOS Corpo, aqui de Recife. Então, a Paola Tabé vai fazer um estudo antropológico para mostrar como a divisão sexual do trabalho, ela se dá com o alijamento também das mulheres, do acesso das mulheres aos instrumentos, às técnicas e às próprias armas. Se a gente realmente fazer uma análise muito rápida da história da humanidade, a relação arma e homem sempre foi naturalizada, e a arma imprime também condições de conquistas de poder entre povos, nações, enfim, territórios, quem tem acesso a armas tem acesso a relações também de poder sobre outros grupos. Então, as mulheres historicamente não se associam, não têm acesso a armas, mas não só a armas, também a técnicas e a instrumentos. Os instrumentos que os homens têm acesso e desenvolvem dão maior capacidade de produção de mercadorias com maior valor agregado, porque são geralmente instrumentos que envolvem já maior nível de técnica e tecnologia, portanto, conseguem agregar maior valor. Já as mulheres acabam se restringindo muito mais como instrumento às suas próprias mãos, daí o título do texto, mãos, armas e instrumentos, e as mulheres acabam ficando, no geral, como instrumentos de trabalho só com suas mãos ou com instrumentos muito rudimentares, praticamente complementares às suas mãos. E isso vai fazer toda a diferença na condição da produção e acesso à riqueza. E, logicamente, quem vai ter mais a condição de produção de maior valor agregado vai ter maiores condições também de receber ou maiores salários, enfim, de produzir, de se apropriar de mais valor do que as mulheres. Então, isso gera relações de dependência da mulher em relação aos homens e ainda mais quando eles produzem os instrumentos e a gente não. Então, até a dependência da produção dos instrumentos. E isso aí é muito interessante para a gente ter atenção porque, já que nós nos propomos não só entender a realidade, mas buscar transformá-la, isso significa que a gente tem que ter atenção nos nossos processos de formação, de militância, em que medida a gente está desconstruindo a divisão racial e em que medida a gente está desconstruindo a divisão sexual do trabalho. Muitas vezes, quando a gente está atuando profissionalmente, como que a gente pode tentar desconstruir isso? No campo, por exemplo, nas relações da agricultura, essa mesma autora, Paulo Tabé, faz análise, veja, as mulheres são trabalhadoras rurais, fazem todo tipo de trabalho que os homens também realizam no campo, na agricultura, mas os instrumentos que elas têm acesso são diferentes dos instrumentos que os homens têm acesso. Os homens têm tratou, têm arado, os homens lidam, no geral, lógico, têm acessões, com os grandes animais de grande porte, já as mulheres, os pequenos animais, e tudo isso vai ter acesso diferenciado à renda. Então, a gente precisa ter atenção a isso. No campo do comércio, os comerciários e os comerciários, mesmo a profissão, ganham de forma diferente, porque os homens vendem os produtos com maior valor agregado, que são geralmente os produtos com mais tecnologia, quanto mais tecnologia, mais são os homens que são vendedores desses produtos, e já as mulheres vendem os produtos mais baratos e com menos tecnologia, como se a gente fosse incapaz de lidar com a tecnologia, e, logicamente, eu estou falando disso de forma generalizada, e, lógico, que há exceções, mas ainda somos exceções nos campos de ocupar determinados nichos de trabalho considerados masculinos, e quanto mais sobe, digamos, a carreira, menos mulheres a gente encontra, que é o chamado dentro dos estudos feministas do mundo do trabalho, o teto de vidro, nós estamos sob um teto de vidro, como se as mulheres não pudessem estar em cima, e aí, para entender ainda a divisão sexual do trabalho, é importante nos apropriarmos de uma outra categoria, que eu considero muito interessante, que é chamada apropriação, na verdade, sexagem, a sexagem como processo de coisificação das mulheres, e a sexagem, entendida como essa coisificação, faz com que as mulheres, ao serem percebidas como uma coisa, coisa a serviço dos outros, ou seja, são apropriadas, então a sexagem, ela gera relações de apropriações sobre a mulher, sobre o nosso corpo, sobre o nosso tempo, sobre o nosso trabalho, então a sexagem, que é uma categoria cunhada por uma autora chamada Colette Guillaumann, que é uma feminista francófona, a Colette Guillaumann, ela vai defender que a sexagem, ela estabelece uma relação de prolongamento de relações servis ou mesmo escravistas, ou seja, ela faz uma analogia que a princípio pode parecer algo exagerado, mas não é, e aí uma das formas que ela vai exemplificar aí é a questão da coerção sexual que as mulheres ainda hoje sofrem, um sentimento de uma obrigação de servir sexualmente ao homem, mesmo contrariando o seu desejo íntimo, ou seja, mesmo sem estar com vontade, se o cara quer, muitas mulheres se sentem obrigadas a servir, e aí não tem outra palavra, a servir sexualmente, daí uma extensão direta a relações de servidão, ou seja, sobre as mulheres pesam em particular na sociedade que nós vivenciamos, que é, repito, também patriarcal, permanece patriarcal, pesa não só a exploração dos homens, como os homens da classe trabalhadora, além dos processos de exploração, e vale ressaltar, são explorações diferenciadas, porque a força de trabalho da mulher é diferenciadamente explorada em relação aos homens, além do processo de exploração, nós sofremos um processo de apropriação sobre os nossos corpos, e a apropriação também sobre o nosso trabalho, que muitas vezes não é considerado trabalho e, portanto, não entra numa relação contratual monetária, nós somos tomadas, tais como, por exemplo, as mulheres que foram escravizadas, elas não estabeleciam uma relação de contrato de compra e venda da sua força de trabalho, elas eram tomadas como coisas pertencentes aos seus donos, aos senhores de escravizados, e aí, em grande medida, o casamento no formato patriarcal burguês, ele, sob novas roupagens, é claro, é abençoado, muitas vezes, pela igreja, inclusive, ele vai estabelecer esse contrato sexual, que não é visto como contrato sexual, mas como obrigação sexual das mulheres. E se a gente for para a análise do tempo, o tempo das mulheres é completamente apropriado, e essa pandemia que o diga, para as mulheres que são mães, para as mulheres que são responsáveis pelo cuidado com as pessoas idosas e doentes da família, e ao mesmo tempo tendo que dar conta de trabalho remoto, trabalho de escola também das crianças dentro de casa, qual tempo nós temos. Então, de uma forma geral, as mulheres dentro desse modelo patriarcal de sociedade, elas são destinadas ideologicamente, mas também materialmente, para um processo, para processos de apropriação, que são totalmente funcionais ao processo de produção e reprodução do capital. em poucas palavras, nos dividir humanamente, nos tomar como coisas, quando um homem, aí, o próprio Marx diz isso nos manuscritos econômicos filosóficos, quando um homem estabelece sobre a mulher apenas uma relação de coisa, e baseada apenas na volúpia, nas palavras dele, a ninguém mais do que o próprio homem, ele se torna coisa, porque, à medida que eu tomo, à medida que eu não reconheço outro ser humano como ser humano, à medida que eu não estabeleço uma relação humana com outra pessoa, não me reconheço humanamente em outra pessoa, mas eu vejo outra pessoa como coisa, eu também me coisifico. Eu acho essa reflexão brilhante para a gente entender que o feminismo não diz respeito apenas às mulheres, as mulheres são seu sujeito político central, não há dúvidas sobre isso, porque nós que vivenciamos esse processo de opressão particular, de exploração particular e de apropriação, mas feminismo diz respeito a um projeto societário que precisa ser pautado na emancipação humana, ponto de encontro inclusive entre o feminismo e o marxismo, eu falei que o marxismo se propõe não apenas a entender de forma crítica a realidade, mas se propõe a transformá-lo e o feminismo também, o feminismo ele se encontra exatamente com o marxismo na radicalidade da defesa da liberdade, na radicalidade da defesa da emancipação humana, dizer que essa sociedade que nos divide, que faz as mulheres serem coisa, que também coisifica a população negra, indígena, que descarta, que provoca genocídios, não é a sociedade que a gente quer, a gente quer uma sociedade que possamos vivenciar livremente as nossas diferenças, uma sociedade que a gente possa se reconhecer uns nos outros como seres humanos dentro da nossa diversidade e respeitando a nossa diversidade e essa sociedade definitivamente, certamente, não será esta, porque é isso, ela nos divide, ela nos coisifica, nos explora. E aí eu cheguei a um outro ponto, para a gente já ir tentando fechar, em alguns equívocos muito comuns, inclusive no campo da militância de esquerda, que deveria ser coisa do passado, mas lamentavelmente ainda não é, ainda a gente queria muito estar falando de forma ator, que não precisasse mais falar sobre isso, mas infelizmente ainda precisa. Alguns equívocos corriqueiros dentro do campo da esquerda da visão que se tem do feminismo, né? Primeiro, sabemos que muitas vezes o feminismo provoca um incômodo a muitos companheiros. E aí eu pergunto, por quê? E aí a gente poderia ter várias explicações para isso. Bom, dizem alguns que o feminismo divide a classe, como se isso fosse retardar um processo revolucionário. Coloca mulheres contra os homens. Veja só. Primeiro, o feminismo não divide a classe. Quem divide a classe é a própria organização de uma sociedade patriarcal, racista, capitalista, como eu tento demonstrar, dizendo que nós vivenciamos o mundo do trabalho, que existe uma divisão de classe, mas também uma divisão racial e uma divisão sexual do trabalho. É isso que nos divide. O feminismo não divide a classe. Inclusive, a nossa intenção e a nossa perspectiva de feminismo é trabalhar dentro de uma unidade de classe. O feminismo antirracista e classista na luta por uma emancipação humana, um projeto de sociedade. Então, a gente luta por uma emancipação humana e todos os companheiros são muito bem-vindos nessa luta, agora com coerência, porque não adianta a gente estar se arrogando marxista, revolucionário, hiper-militante, mas sem abrir mão dos privilégios de homem dentro da sociedade, sem gozar, sem usufruir dos privilégios patriarcais. E aí, meu camarada, aí você não é camarada, porque não adianta você dar boca para fora dizer que é revolucionário se você estabelece sobre sua companheira, por exemplo, uma relação de exploração, uma relação de coisa. Primeiro, você está estabelecendo uma relação de alienação, deixando de buscar estabelecer uma relação humanizada e se alienando ao passo que trata uma mulher como coisa, ao passo que você se apropria do tempo dela para gozar dos privilégios de uma divisão sexual do trabalho dentro de casa. Então, assim, o feminismo, de fato, ele vai incomodar aos homens que não querem abrir mão dos seus privilégios. E aí, lembrando que, enquanto a gente viver na sociedade que tem privilégio, significa que, quem tem privilégio, alguém está pagando por ele, alguém está sendo oprimida para sustentar o privilégio de outros. Então, isso não é lutar por igualdade, isso é reiterar relações de desigualdade, de violências. E aí, infelizmente, inclusive, até violência física existe, mas, lembrando que violência não é só física, mas existe também a violência psicológica, a desvalorização da mulher é uma violência. Quando a gente sai para a militância e a companheira não tem como militar porque está com sobrecarga de trabalho doméstico todo nas suas costas, por exemplo, quando a gente tem condição de dar palestra, de escrever livre e a nossa companheira não por conta da sobrecarga, isso também não é igualdade, a gente precisa pensar na igualdade também, pensar nas condições de proporcionar a igualdade. Então, esse equívoco de dizer que feminismo divide a classe, na verdade, para mim, é uma forma de confortar, deixar os homens que, repito, não todos, mas os homens que não querem abrir mão das suas comodidades, dos seus privilégios para poder reconstruir novas relações pautadas na igualdade de fato verdadeira. Então, nesse sentido, a gente defende que o feminismo não divide a classe, mas ele convida a classe e a luta de classe para a construção de uma coerência de valores e práticas revolucionárias. e a prática deve ser o critério da verdade. Uma outra dimensão que também é bastante equivocada, até já me referi rapidamente a ela, é o entendimento de que feminismo é necessariamente liberal, postmoderno, portanto, é antirevolucionário. Isso aí é uma visão estreita, limitada do feminismo. De fato, existe perspectiva liberal no feminismo, mas o feminismo não se reduz a isso. Hoje, como felizmente eu falei no início, nós temos crescido muito a perspectiva de um feminismo revolucionário, um feminismo engajado na luta emancipatória, um feminismo antirracista. É um feminismo que defende aí uma outra sociedade. Então, isso é negar a história de muitas lutadoras que, inclusive, não começaram de agora. Eu tenho feito uma pesquisa que eu tenho aprendido muito com as mulheres do Brasil, da época do Brasil colonial, de mulheres que foram escravizadas, mulheres negras, e que já 1530, 1540, já lutavam bravamente contra o processo de escravização, já lutavam bravamente por outros valores, por outra sociedade, por outra compreensão de humanidades. Então, a memória dessas mulheres já nos mostra a importância da nossa luta para a construção de uma outra sociedade que não sucumba, que não submeta a relações de escravização, as relações racistas e também patriarcas. E uma outra dimensão que eu queria destacar, que também é um equívoco muito comum, é uma subdivisão entre lutas específicas, as chamadas lutas específicas e gerais, a chamada luta de classe versus opressões. Na verdade, o entendimento da questão de classe como uma questão econômica e o entendimento da questão étnico-racial e das mulheres como uma questão cultural. Esse é um dos maiores equívocos que eu diria que assassina o materialismo histórico-dialético. E, comumente, isso é feito por algumas pessoas que se dizem marxistas, então tem que rever aí o método, porque isso aí é não compreender a raiz da desigualdade social. Então, se a gente for analisar como que inicia o racismo e o patriarcado e como que o patriarcado e o racismo andam de mãos dadas para o processo de exploração, a gente coloca no campo da cultura, da opressão, como se racismo não tivesse uma base totalmente material e econômica. Não que tudo se esgote na base material e econômica, mas é ela que dá exatamente a base, a materialidade das ideias e da cultura racista. A população negra foi considerada ainda é inferior, é desvalorizada, sofre preconceito, essa construção ideológica ela vem a atender interesses econômicos de exploração sobre essa força de trabalho, desde os primórdios, desde o trabalho escravizado, desde o modo de produção escravista até os dias de hoje. Então, perdurar o racismo não é à toa. O racismo como um dispositivo também ideológico ideológico funciona como um processo de naturalização de desigualdade, de desvalorização da população negra e que atende ainda ao propósito de superexploração dessa força de trabalho negra. Da mesma forma, as mulheres. Então, não é uma questão meramente cultural, gente. Tem a ver totalmente com a raiz econômica. Então, não dá para a gente dissociar a opressão de exploração, elas andam juntas. não há ideologia sem materialidade. Como diz Marx e Engels na ideologia alemã, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. A ideologia são ideias, é a materialização, digamos, das ideias que atendem às relações materiais. ou seja, a ideologia patriarcal e a ideologia racista são ideias dominantes que correspondem a relações materiais de dominação que naturalizam, e esse é o papel da ideologia, naturalizar relações de dominação. Então, da mesma forma que existe essa ideologia racista, existe uma ideologia patriarcal que desvaloriza as mulheres. E isso não é, repito, uma questão meramente cultural. a cultura sexista, a cultura patriarcal, ela atende a uma base material de superexploração sobre a força de trabalho das mulheres e de apropriação sobre as mulheres. Então, não dá para a gente colocar opressões de um lado versus exploração. Exploração como sinônimo de classe. Aí eu vou ser repetitiva, mas eu acho que isso é fundamental. Basta a gente entender que a classe não é uma categoria abstrata. Classe é feita de gente que tem carne, osso, raça. Aliás, é racializado, porque a raça é uma construção social. Nós sofremos processos de racialização, porque raça, na verdade, biologicamente, só temos uma, que é a raça humana. Então, nós somos racializados, nós somos divididos e considerados em duas categorias, binariamente, homens e mulheres. mas são relações sociais que são estabelecidas com essas divisões. E a base desse processo de divisão, como a gente já tentou explicar, reside aí em interesse de exploração. Então, a classe, ela é corporificada, a gente precisa entender a classe na sua diversidade, ela é formada por gente, gente que sofreu processo de divisão, de racialização, de divisão sexual, também. Então, entendendo essa dimensão, a gente deixa de compreender a classe de maneira sexualmente cega, racialmente cega, de forma homogênea, de uma forma meramente abstrata e passa a entendê-la como um todo, aí uma totalidade, que é composta por uma diversidade, mas, ao mesmo tempo, ela compõe uma unidade. E essa unidade, ela não pode ser perdida de vista sob o risco de a gente cair numa fragmentação de lutas. Nós somos diversos, nós temos particularidades, mas nós não podemos perder de vista que nós compomos uma classe e que é a classe revolucionária, a única capaz de derrotar a classe antagônica do capital. Então, a gente precisa ter esse norte de classe para, de fato, correspondermos a uma perspectiva revolucionária. mais uma classe que não perde de vista de forma alguma em nenhum momento a sua particularidade étnico, das relações étnico-raciais e patriarcais, até porque são essas relações que também elas são compósitas, né? Aí a própria, a própria classe social. E, por fim, o último equívoco que eu queria tratar é em relação a uma falsa ideia de que pensar na igualdade entre homens e mulheres só é possível depois de um processo revolucionário. Veja, de fato, a gente ter as condições materiais para pensar qualquer igualdade social nos exige superar o capitalismo. Isso não temos dúvida. A questão é que não dá para esperar a revolução chegar para a gente começar a buscar corresponder às ações e aos valores revolucionários. Isso é uma forma muito cômoda de dizer assim, deixa essa história para lá e aí a gente, quando fizer a revolução, a gente discute o feminismo e o racismo e a LGBTfobia e a discussão de sexualidade. Então, isso é uma maneira de empurrar com a barriga questões que, na verdade, são estruturais e da mesma forma que a gente precisa dizer que sem a superação de classe nós não teremos emancipação, sem a superação do racismo e sem a superação do patriarcado ou, melhor dizendo, do hétero patriarcado, ainda que isso possa ser redundante, mas é bom dar a ênfase de que o heterossexismo é uma das bases também desse sistema e é um dos pilares do patriarcado, daí a gente ter preferido chamar agora de hétero patriarcado, sem superar o hétero patriarcado e sem superar o racismo nós também não teremos emancipação e essas lutas não podem ser vistas de forma dissociada. Então, se, e aí eu vou fechando com isso, se a gente entende que as relações sociais, sexo, raça e classe são as estruturais, a gente já explicou porquê, a gente superar essas divisões é indispensável para a gente pensar na emancipação humana. Então, não dá para a gente pensar em socialismo, não dá para a gente pensar em emancipação humana enquanto houver qualquer forma de divisão, de exploração, de opressão de um grupo sobre outro. Enquanto houver qualquer tipo de exploração ou opressão, nós não seremos livres, nós não teremos emancipação. Então, não é a revolução de classe para depois vir revolução feminista e revolução antirracista. É tudo junto. E para a gente ter coerência nesse projeto que é comum dessas lutas, que é para ser uma luta, que é a luta anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anti-heteropatriarcal, a gente precisa ter isso muito em mente para os nossos processos de organização, para a construção das nossas relações pessoais, para a construção também das nossas relações políticas, no âmbito privado, no âmbito público, nas nossas ações coletivas, nas nossas ações individuais. Buscar essa coerência, eu diria aí que é o grande desafio e o grande convite que o feminismo faz e por isso talvez assuste tanto, incomode tantas pessoas, porque nos cobra coerência diante de uma atitude de fato que se pretende revolucionar e emancipatório. Não dá para, como diria um amigo meu, ser Che Guevara na rua e pinotear em casa. Então, a gente precisa ter coerência revolucionária se de fato a gente busca a construção de uma outra sociedade. Bom, gente, acho que eu já me alonguei até um pouquinho demais, porque é muita coisa e sempre fica alguma coisa, mas aí também temos o debate para a gente poder trocar um pouquinho mais, dialogar um pouquinho mais e a gente já fica aí à disposição, não só para o debate, mas para outros momentos para a gente ir trocando ideias e estreitando laços. Massa, Mirla, que aula! Chegaram aqui muitos comentários, enfim, eu não vou ler todos os elogios, porque senão a gente não consegue avançar nas perguntas, vou concentrar nas perguntas e comentários, mas chegamos aqui no final desse primeiro momento com 100 pessoas conosco e muitos, muitos elogios. Bom, eu vou falando, Mirla, aí se você, aí com a hora que você quiser, você diz para eu parar, certo? Carolina Alves, seria a consubstancialidade, a despeito da tão falada interseccionalidade, uma perspectiva que nos auxilia a enxergar a realidade de forma mais próxima do feminismo marxista ou não necessariamente precisamos descartar interseccionalidade e podemos reivindicar ambos os conceitos para pensar um feminismo marxista classista. Aline Mouras indica também o seu livro Feminismo e Consciência de Classe no Brasil, na outra aula de Rai eu indiquei aqui o da Biblioteca Básica do Serviço Social, que foi escrito por Mirla junto com a professora Silvana daqui da FRN. Rayane me manda muitos elogios, referência teórica, prática, meu coração pulou com essas palavras. Rayane diz que sente um ranço da academia com o marxismo. Falo isso pois recentemente vi uma fala que colocava que, entre aspas, Exu espantava os marxistas. Como nos colocar nesses espaços? Socorro Silva elogia, aula maravilhosa, Micaela maravilhosa, com muito A no final, Bettina também traz uma pergunta aqui, gostaria de saber se a professora pode discorrer um pouco sobre as diferenças entre o feminismo marxista e o feminismo materialista. Paramos aqui ou continuamos? Paramos aqui porque é muita coisa já. Vamos lá. É porque teve pergunta profunda aí. Então, obrigada aí, gente, pelas trocas. Beijão para todo mundo. Muito bom sentir a energia de vocês. Vamos lá. Sobre interseccionalidade com substancialidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não usei nenhuma das duas palavras, mas acabei falando sobre. Eu tenho utilizado a imbricação para sair de uma... Já usei muito com substancialidade, não vejo nenhum problema em utilizar, pelo contrário, sou muito adepta da formulação de com substancialidade e com extensividade das relações sociais, sexo, raça e classe. Todavia, às vezes, quando a gente utiliza esse termo, parece que nós estamos fazendo uma contraposição direta ao feminismo negro, já que o feminismo negro adota hegemonicamente, eu diria, interseccionalidade. E veja, não sei se eu vou conseguir ser rápida nisso, mas a interseccionalidade, ela é diferente da consubstancialidade a depender do método que ela esteja sendo utilizada. há autoras que ainda, mesmo que utilizem o termo interseccionalidade, fazem a mesma análise da consubstancialidade, qual seja, a imbricação, a imbricação dialética entre sexo, raça e classe. E, para mim, isso é que é o importante, o método de análise do real. Por exemplo, Angela Davis utiliza sexo, raça e classe. Então, isso é fundamental. Muito mais do que é a nomenclatura em si. Agora, a perspectiva da interseccionalidade, ela não garante a análise dessa imbricação e do entendimento das três relações sociais e estruturais que nós trabalhamos aqui. Há autoras que reivindicam a interseccionalidade utilizando apenas um, a partir de duas, e aí consideram opressões, não necessariamente trabalham a partir das explorações, das relações que envolvem antagonismos e explorações. Então, por exemplo, trabalha, sei lá, raça e gênero, sexualidade e raça. Isso já é uma perspectiva interseccional. E já com substancialidade, ela parte sempre das três, podendo analisar qualquer outro objeto. Não é que tudo se esgote nas três, como eu falei, mas qualquer objeto parte da análise das três relações sociais, ou seja, a consubstancialidade trabalha relações, a interseccionalidade não necessariamente pode trabalhar só a partir de duas opressões e que não necessariamente vai passar por classe, por exemplo. Então, a consubstancialidade amarra dialeticamente as três relações para analisar, por exemplo, sei lá, gordofobia, a questão geracional. Qualquer objeto, eu vou partir dessas três para analisar qualquer fenômeno social. Sobre de fato, Rai, há de fato um ranço com o marxismo que eu não sei de onde foi que o Bolsonaro tirou que a academia estava impregnada de marxismo. Não sei onde é que ele viu isso, porque há quem der. Mas acho que os poucos que somos incomodam ao ponto de ter essa revanche ideológica contra o marxismo nessa era bolsonarista ultraconservadora. Sinal que realmente a gente incomoda e que devemos estar do lado certo. Já que a gente está do lado, eles estão do outro, a gente está do lado certo. Então, sobre o ranço do marxismo na academia, eu concordo, eu acho que ele ainda é grande, mas ao mesmo tempo tem crescido algumas resistências que têm chamado muita atenção. Esse próprio curso que o Daniel ofereceu, teve uma procura bastante significativa, demonstra isso. Então, acho que a gente tem que ousar fazer isso para ocupar mais o espaço. E acredito que esse ranço decorre muito também de alguns equívocos, por que não dizer, de alguns marxistas. A questão é que nos rotulam como marxistas sendo uma coisa só. E não é, ela é uma teoria extremamente ampla e diversa que tem, inclusive, diversas perspectivas. Claro, tem que ter um norte, mas existem marxistas que, de fato, são dogmáticos, economicistas, que recusaram muito o debate, principalmente sobre sexualidade, enfim, e que isso distanciou muita gente. Mas também não podemos... E aí a gente precisa mostrar que o marxismo é muito mais do que isso e pode ser muito mais do que isso. E aí é por isso que eu falei no início da importância da gente reivindicar de forma radical e ortodoxa o método e, logicamente, sem abrir mão de categorias que são basilares da teoria, do arcabouço teórico fundacional, digamos, do marxismo, que é indispensável para a compreensão do modo de produção capitalista. Sobre a diferença entre feminismo marxista e materialista. Vamos lá. Eu costumo sempre dizer que toda feminista marxista é materialista do ponto de vista do método. Então, lógico que o método marxista é materialista, então, do ponto de vista de entendimento da realidade, o método é fundamental. Mas muitas feministas que se intitulam materialista não se reivindicam marxistas, exatamente por fazerem crítica e não compreenderem que o marxismo elabora ou problematiza as relações sociais de sexo e raça. Então, o feminismo, o considerado feminismo materialista, ele se funda muito dentro dessa imbricação aí de sexo, raça e classe de forma indissociável. Mas eu, por exemplo, me considero feminista materialista e marxista porque não vejo isso como algo incompatível, muito pelo contrário. E penso que essa perspectiva elaborada muito pelo campo do chamado feminismo materialista dialoga imensamente com a perspectiva marxista. Por isso, eu me reivindico uma feminista materialista e precisamente marxista porque também considero que o legado marxista, da teoria marxista, as categorias do próprio campo do marxismo são indispensáveis indispensáveis para o entendimento da sociedade que a gente vive e para o próprio feminismo. Então, acho importante a gente reivindicar o marxismo e dentro dessa perspectiva de ortodoxia no método sem ser uma teoria fechada, portanto, cabe muito bem trabalhar com substancialidade, trabalhar com a patriarcal e dialogar com o arcabouço teórico marxista. Não vejo nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário. Mas, em grande medida, é isso. Muitos materialistas acabam se identificando nesse campo só como materialistas por não reconhecerem ou não se sentirem à vontade, digamos assim, para se reivindicarem marxistas porque não entendem que essa teoria deu conta ou dá conta centralmente, com a centralidade que as materialistas reivindicam das relações sociais de sexo e raça. Falando nisso, eu não sei se alguém quer, que na verdade foi por isso que esse curso aconteceu, para a gente falar um pouquinho da diferença de relações sociais de sexo e gênero. Mila, essa pergunta aí, na verdade, eu tinha colocado na cabeça para fazê-la, mas já que você está adiantando... eu vou tentar ser bem breve, mas vamos lá. Então, essa categoria de relações sociais de sexo, ela vem do feminismo materialista e aí, primeiro, entender relações sociais dentro do que a gente já trabalhou na nossa fala, como relações que envolvem antagonismo, conflito, processo de exploração de um grupo sobre outro, que envolve, inclusive, apropriação de trabalho. Então, quando a gente fala relações sociais de sexo, significa que mulheres têm seu trabalho explorado por outro grupo. E aí, no caso, existem relações de antagonismo, relações de conflito que envolvem o grupo de homens sobre o grupo de mulheres. Há um processo de apropriação sobre o nosso tempo, sobre o nosso trabalho, ou de atividades que sequer são consideradas também trabalho para gerar relações de privilégio para homens. Então, relações sociais de sexo contemplam, portanto, uma dimensão de antagonismo e de conflito. E aí, assim, essa categoria, ela é formada, digamos assim, ela contempla três grandes dimensões. Relações sociais de sexo. Relações sociais de sexo. necessariamente, quem trabalha com essa categoria está se remetendo à divisão sexual do trabalho. Ela remete diretamente à divisão sexual do trabalho, a relações de poder, portanto, também de relações de desigualdade, e ao processo de categorização de sexo, ou seja, o que é considerado feminino e masculino. O que, geralmente, quem trabalha com o conceito de gênero se restringe. Então, o gênero, diferente de relações sociais de sexo, que não se restringe apenas à categorização do que é feminino e masculino, mas necessariamente trabalha com divisão sexual do trabalho e também com relações de poder, relações de desigualdade, o gênero, muitas vezes, se trabalhado isoladamente, se restringe à categorização de sexo porque foi entendido, difundido hegemonicamente como aquilo que é considerado feminino e masculino. E isso é muito pouco para a gente entender o processo histórico de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Então, as principais críticas ao conceito de gênero é que acaba, em grande medida, individualizando no ser homem, no ser mulher, um problema que é estrutural, que envolve o próprio mundo do trabalho e a divisão do trabalho. É lógico que as relações sociais de sexo refletem nas relações individuais, refletem nas relações entre homens e mulheres no seu cotidiano, na sua vida privada, mas elas não nascem aí, não se esgotam aí. Ela é estrutural, ela envolve uma relação de organização na sociedade e no próprio mundo do trabalho. Então, as principais críticas, portanto, ao conceito de gênero é que gênero, quando utilizado de forma isolada, sem estar vinculado ao próprio patriarcado, ele acaba sendo um conceito demasiadamente amplo, o que o torna vago e extremamente ideológico. Me explica. Quando a gente fala gênero, gênero pode contemplar tanto relações de igualdade como de desigualdade. Podem existir relações igualitárias de gênero. Então, de gênero não é sinônimo de desigualdade. Já quando eu falo patriarcado, eu estou especificando aí uma relação concreta, material, toda materialidade, a que tipo de relações de gênero eu estou me referindo. seria aí uma alternativa que é muito utilizada também no campo de feministas marxistas das chamadas relações patriarcais de gênero. A UFESA tem uma professora maravilhosa que adota essa categoria que é a Janaik, que é a professora do LEDOC, da educação do campo. Como temos a professora Fernanda Marx lá na Faculdade de Serviço Social da UERN, e Lidiana na UFRN, enfim, tem VAR, e a Safiotti que é a autora referência para essas outras que eu citei, que trabalham com relações patriarcais de gênero, que o patriarcado dá essa materialidade e especifica que tipo de relação de gênero a gente está falando, ou seja, em outras palavras, o patriarcado dá a substância material que gênero por si só não traz. E o patriarcado acaba também remetendo a uma relação de estrutura, a uma relação sistêmica e de desigualdade, portanto, remete a antagonismo, remete a conflito, da mesma forma que relações sociais de sexo. Enfim, uma outra dimensão é que, hegemonicamente, o conceito de gênero é trabalhado dentro de uma perspectiva culturalista, sem perpassar essa dimensão dos antagonismos e dos conflitos que a gente vem tratando aqui. E como se tudo fosse se esgotasse ou fosse explicado por uma questão da educação sexista, da cultura, e sem problematizar a dimensão materialista. E, por fim, também, outra crítica comum do conceito de gênero é que o gênero biologizou o sexo. Contribui muito para a biologização do sexo. A medida que a gente usa gênero, é entendido como a construção social do sexo, é como se o sexo fosse uma dimensão dado biológico, quando a divisão toda sexual, o entendimento do que é o sexo feminino e masculino é totalmente social. Então, ao reivindicar gênero, é como se sexo fosse para se diferenciar de sexo e sexo fosse biológico. E a gente entende que não, o sexo é socialmente determinado. Então, nesse sentido, se a gente entende o sexo como socialmente determinado, qual seria a utilidade e a função do gênero? E, por fim, mesmo, tentando ser rápida, por fim, se atribui muito ao gênero a desnaturalização do sexo. Com o gênero, a gente passou a entender que é uma construção social. isso aí é onde realmente eu me arreto, como dizem nordestinamente. Não, aí é desconsiderar um legado de várias pensadoras feministas e lutadoras que há décadas antes, décadas antes desse conceito de gênero ser cunhado, já falavam da construção social do sexo. Então, não foi a partir do gênero que a gente descobriu que há uma construção social do que é feminino e masculino, muito antes. Muito antes. Um exemplo é a própria Simone Beauvoir em 45, com o Segundo Sexo, que é uma obra clássica do feminismo, mas mesmo antes da Safiote, mesmo antes da Beauvoir, bem antes, a gente já encontra discursos e mesmo obras, livros que já problematizam a naturalização da subalternidade, da inferioridade das mulheres, até mesmo no século XIX a gente encontra aí obras. Aliás, até antes. Na verdade, o primeiro livro considerado feminista e que já problematiza, portanto, a inferioridade das mulheres é de 1445, se eu não me engano, chamado A Cidade das Damas. Não dá para atribuir a um conceito que começa a ser difundido no final da década de 70, início da década de 70, no Brasil, ele explode no final dos anos 80, mas mais mesmo na década de 90, que foi a partir dele que a gente começou a descobrir que é o que é considerado feminino e masculino é uma condição social, então não é, de forma alguma. Então, são as principais, alguns alertas, digamos, para a gente não desconsiderar a própria construção histórica do feminismo. Vamos lá, Daniel, manda ver. Nossa, muito bom. Bom, Maria Cecília pergunta, podemos pensar, então, que o processo de desenvolvimento social que converte o trabalho em seu contrário de condição para o salto ontológico do ser social à condição de sua desumanização, radicalizada pelo capitalismo, origina nesse processo complexos sociais que estruturam a desigualdade e contradição em distintas direções, especialmente de raça, classe e sexo. Acho que você já abordou um pouco, mas Luciana disse que era o que ela estava precisando para lhe inspirar na orientação de um TCC. Raiane coloca que a questão das armas é central, vale lembrar que foi na União Soviética que as mulheres foram aviadoras e líderes de infantaria e não nos Estados Unidos. Julia coloca que é bom lembrar que tiveram mulheres negras e indígenas no Brasil colonial que pegarem armas, mas, para variar, não são lembradas. e a Asmin faz uma pergunta que eu acho que dialoga um pouco com essa sua última resposta para você dar uma aprofundada sobre onde estão localizadas as mulheres trans com relação à divisão do trabalho. Aí eu acho que surge também aquele debate de gênero e divisões, relações sociais entre sexos. Rayane coloca existem feministas que não levam a categoria patriarcado como válida. Rayane Andrade. Desculpa, tem duas Rayanes fazendo muitas perguntas aqui. Rayane Andrade, existem feministas que não levam a categoria patriarcado como válida. Como avalias essa leitura? Julia coloca que muitos movimentos se escoltam em questões identitárias. Deixa eu ver. Continua? Continua aí. Cíntia, Cíntia Florenz. Professora, como pensar o feminismo a partir das particularidades da formação social da América Latina? Gostaria de indicações... Eu estou falando isso aí, né? Realmente, aqui, quando a gente vai fazer o curso do Maxismo América Latina, Amila, eu te chamo. Gostaria de indicações de referências de pensadoras feministas do sul global que abordam nossa realidade social, a partir das mulheres indígenas, negras, em suas mais diversas experiências nos países de economia dependente, de longa tradição escravista, de dominação religiosa catequizadora. Bom, depois eu vou mandar para o grupo de WhatsApp um texto muito legal de uma autora que ela não é marxista, mas que ela traz um debate muito bom sobre mulheres indígenas originárias na Bolívia. Paro por aqui? Tá bom, eu quero essa indicação também, eu estou precisando dessas indicações. Vamos lá. Acho que algumas coisas realmente a gente já tocou, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Mulheres, sobre as mulheres trans na divisão sexual do trabalho. Essa pergunta, ela inclusive me possibilita enfatizar aqui o porquê que a gente adota relações sociais de sexo também, porque acaba contemplando essa compreensão também que envolve aí a dimensão de sexualidade. Um elemento que eu não falei, e aí essa pergunta me dá a oportunidade, é de que a categoria relações sociais de sexo, ela contempla o debate de sexualidade, diferente de gênero, gênero não contempla sexualidade, fala gênero e sexualidade, porque são duas dimensões diferenciadas. Já relações sociais de sexo, ela envolve o debate do heterossexismo, do heteropatriarcado, necessariamente se entende a sexualidade como uma categoria que compõe as relações sociais de sexo, isso é importante da gente frisar. E aí, o debate da divisão sexual do trabalho que está radicalmente, medularmente vinculada ao entendimento da divisão das relações sociais de sexo, a divisão sexual do trabalho, tem um microfone dando interferência, não sei de quem, mas vejam aí. Entende que a construção do que é considerado feminino e masculino e aí isso não se restringe ao que, digamos, ao que se convencionou chamar de homens e mulheres, certo? Esse binarismo entre feminino e masculino, ele não se esgota no que é considerado homem, no que é hegemonicamente considerado homem e mulher cis. na verdade, há um esse binarismo entre masculino e feminino, ele vai envolver aí pessoas trans, mulheres trans, homens trans, então, não só em relação também às mulheres e homens trans, mas esse binarismo ele vai, ele também está vinculado e relacionado com a dimensão heterossexista, então ele envolve também homens gays, mulheres lésbicas, enfim, as várias possibilidades de expressão e de orientação sexual. Todas essas dimensões, elas vão envolver as relações sociais de sexo vinculadas à divisão sexual do trabalho, né? Então, e no geral, esse binarismo entre feminino e masculino, ele vai se refletir nessas, digamos, essa diferente, essa diversidade de pessoas dentro do campo da sexualidade, de expressão de sexualidade, de forma tal que quaisquer pessoas, seja mulher trans, seja um homem gay, por exemplo, que se associe ao que é considerado feminino, vai sofrer o processo de desvalorização dentro do, dentro da divisão sexual do trabalho, ou seja, em outras palavras, somos diversas, temos orientações sexualidades diferenciadas, mas as pessoas que se associam ao que é considerado feminino dentro da divisão sexual do trabalho, que aí vai além das mulheres cis, envolve aí, portanto, as mulheres trans, mas pode refletir e certamente reflete nos homens trans, como também em homens gays, vão passar por processos de, não todos, os homens gays que se associam ao, digamos, ao estereótipo considerado feminino, também vão sofrer os processos hierárquicos da divisão sexual do trabalho, de desvalorização do campo do feminino, ou seja, tudo aquilo vinculado ao feminino ele é socialmente desvalorizado, é tanto que mulherzinha é um xingamento para os garotos, né, quando tem disputa entre meninos, bigs e tal, só mulherzinha, é um xingamento, a forma de diminuição do ser, né, então, isso reflete como a divisão sexual do trabalho, ela também está pautada nessa hierarquização da desvalorização do que é considerado feminino. De fato, Rai, foi a Noronha ou foi a Andrade, não sei, mas foi a Rai, né, duas queridas, o patriarcado, ele é recusado por algumas feministas, e aí, no meu entendimento, é um equívoco, com todo respeito, mas, porque, entenda o patriarcado de maneira fixa e a histórica, né, como se a patriarcado, ele coloca as mulheres numa situação de subalternidade, homens de superioridade, e não percebe a mulher como um sujeito, digamos assim, também revolucionário, que pode romper com essa perspectiva aí de, de desigualdade, né, e de poder. Veja, o patriarcado, ele não fixa, mas é uma forma, não é a histórico, é um modelo, realmente, de sociedade, eu, eu comungo muito do pensamento da Safiós, quando ela disse que o patriarcado, ele é sistêmico, porque se faz presente em todas as relações sociais, se reproduz em todas as relações sociais que a gente vivencia, mesmo, inclusive, na ausência direta, digamos, mesmo sem a presença direta de um homem, mesmo com a ausência de um homem, o patriarcado, ele pode ser acionado, ou seja, ele está enraizado de forma tal que mesmo sem um homem, ele pode ser reproduzido e o é, né, pelas próprias mulheres, muitas vezes. Então, é o entendimento de que é um modelo, infelizmente, de sociedade que a gente vivencia ainda de dominação dos homens, mas essa dominação, logicamente, ela não é fixa a resistência. A gente entende que existe o patriarcado, ele é sistêmico, mas onde há também opressão e exploração há resistência, então, não acho que utilizar o patriarcado fixa a mulher como, apenas como uma vítima, mas também como um sujeito que resiste à opressão, então, esse é o nosso entendimento aí de patriarcado e não à toa também a gente tem adotado não só relações sociais de sexo, mas relações patriarcais de sexo que talvez dialogue até melhor com a nossa língua portuguesa, já que a origem de relações sociais de sexo é uma categoria francesa e isso pode ter limites para o entendimento do que o próprio ... Mirla, só um o que o senhor é 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 o que o senhor eu estou fechando e aí ele abre novamente, se você puder ver o que está acontecendo está atrapalhando um pouco a falar da Mirla, inclusive eu fechei o dela agora sem querer que eu ia fechar o seu, aí o nome subiu, eu fechei o dela. Desculpa, Mirna. Pronto. Tranquilo, Daniela. Então, vamos lá. Então, sobre o patriarcado é isso, eu acho... Sim, eu estava falando que em francês existe dois termos para relação, que é relation e rapport, relation diz respeito às relações individuais, interpessoais, e relation... Desculpa. Relation diz respeito às individuais e rapport diz respeito às relações estruturais, que envolvem o antagonismo. E essa categoria de relações sociais está vinculada exatamente na língua original a rapport, ou seja, a relações de antagonismos e conflitos. E aí, na tradução para o português, isso não fica dito, isso não fica explícito. Já quando a gente fala relações patriarcais, ela já leva, ela já sinaliza para essa dimensão estrutural e sistêmica, que envolve relações de antagonismo e que, claro, como qualquer relação social, ela também está presente nas relações individuais, ela se reflete nas relações interpessoais, nas relações individuais. Mas o interessante disso é entender que relações individuais a gente pode alterar individualmente. Na nossa vida, a gente pode ter, inclusive, destoar das relações dominantes, né? Por exemplo, você pode ter numa relação familiar, uma família X, uma mulher que manda num homem. E aí, que isso fique muito nítido, porque a gente não defende isso, o feminismo não defende isso. A gente defende relações de igualdade. mas esse exemplo que eu estou dando aleatório, ele diz todas as relações dominantes. Uma mulher, digamos que violenta, que domina, enfim, um homem. Essa é uma relação, isso pode acontecer, isso deve acontecer, mas é de forma individualizada e jamais de forma generalizada, porque estruturalmente não é esse tipo de relação que está sendo determinada. Então, em relações individuais, nós podemos ter alterações, inclusive, que diz todas as relações estruturais, mas as relações estruturais nós só conseguimos alterar coletivamente, e aí a importância da luta e da organização política. Nós só alteramos as relações estruturais, eu me refiro às relações de classe, às relações sociais e sexo, de raça, se atuarmos coletivamente, se lutarmos, a gente está falando aqui de luta de classe mesmo, luta de classe com sexo e raça, luta de classe antirracista, antipatriarcal, só assim a gente conseguiria alterar as relações sociais. Por exemplo, a gente pode ter uma mulher que não faz nada dentro de casa e um homem fazer tudo, mas isso não alterou a divisão sexual do trabalho na sociedade. As mulheres não passaram por conta desse exemplo de família a ganhar igualmente no mundo do trabalho, a trabalhar igual com os homens, não, continuamos trabalhando mais e continuamos ganhando menos. A gente só altera a divisão sexual do trabalho de forma coletiva, individualmente, jamais. Bom, uma outra questão, acho que foi mais um comentário da Júlia, de fato, muito bem lembrado, até porque eu fiz menção aos estudos da Paola Tabé, que são estudos sobre algumas sociedades, mas jamais vai contemplar tudo. E, de fato, a nossa formação eurocêntrica é o que nos faz também reconhecer a importância dos diálogos com perspectiva também decolonial, descolonizar não só o poder, mas o saber, o processo de produção de conhecimento, de que os nossos povos originários, nossas mulheres indígenas, nossas mulheres negras que foram escravizadas, lutaram bravamente, sim, e, de fato, pegaram armas e fizeram toda a diferença na construção de muitos quilombos. E muitas das guerreiras, especialmente das mulheres negras indígenas que ainda temos hoje, são, digamos, resultado do legado de luta dessas mulheres, que deixam nas raízes também os ensinamentos de resistência e de capacidade de luta. Pessoas que a gente precisa conhecer a história, e a gente está fazendo um levantamento dessas mulheres até para entender a sua importância, seus mecanismos de resistência e para dar visibilidade, porque isso a gente não encontra com facilidade, são mulheres que foram apagadas da nossa história. sobre a indicação de mulheres negras e indígenas, o Daniel vai daí, eu também quero, a gente também tem feito alguns levantamentos, eu conseguiria, na verdade, falar de algumas mulheres indígenas, mas de produção, eu não, infelizmente, não tenho, por isso que, inclusive, eu quero, mas de indicação de mulheres negras, queria destacar imensamente a Lélia Gonzalez, aqui no Brasil e termos na República Dominicana, temos a Otte Curiel que tem dado uma grande contribuição aí também para a perspectiva materialista do feminismo negro, eu queria destacar fundamentalmente essas duas mulheres, mas temos bastante mulheres negras com produção super significativa, muitas já bem conhecidas que eu acho que não precisa nem citar aqui, como a Ângelo Davis, que está bem, com vários livros já traduzidos aqui no Brasil. Vamos lá, vamos lá, que ainda tem muito, gente, eu vou suspender as perguntas porque tem muitas aqui, certo? Tarine já socializou aqui no Zoom o texto que eu tinha feito menção, é da Mireia Sánchez Echevaria, depois eu mando, posso mandar lá nos grupos de WhatsApp para a Mirla também, no YouTube eu já coloquei. Bom, Cláudia está brava aqui comigo, que eu pulei a pergunta dela. Professora, nessas bases materiais, ditadas pelas relações de sexo, classe e raça, e de acordo com o método, como explicar o ódio racial, ódio às mulheres, ódio às diferentes, que se manifestam nas diversas formas de violência aos grupos minoritários. O ódio é um elemento estrutural do sistema capitalista? Eu vou pular lá para o final porque vão ter três perguntas que vão dialogar com isto. Rayane Noronha, Mirla, existe uma análise distinta, ou melhor, complementar, entre a realizada pelo Engels e as materialistas francófonas, no que diz respeito à origem do patriarcado. Para o primeiro, o patriarcado surge a partir da propriedade privada e da instituição das sociedades de classe. Para as feministas e materialistas, há quase um consenso que o patriarcado é fundado nas relações de parentescos nas sociedades, entre aspas, igualitárias, como as sociedades de caça e coleta de que a Paola Tabet fala, analisa sua obra. como você avalia essa interlocução? Ivana coloca, Rayane, obrigado pela pergunta, estava aqui tentando formular essa questão, já que as mulheres originárias denunciam que a hierarquização de sexo já existia e já era combatida por elas antes da colonização. Aí a Rayane, em conversa com a Ivana, responde, tem uma antropóloga, Rita Segato, que defende a ideia de patriarcado de baixa intensidade nas sociedades originárias e de alta intensidade nas sociedades colonizadoras. Mas isso é um nó. A Eleanor Lecoque defende que as sociedades de caça e coleta eram geralmente igualitárias, mas muitas antropólogas, marxistas ou não, vão contra essa tese. Acho que é uma questão que precisamos estudar melhor, eu tenho muitas dúvidas, estamos juntos, Ivana, estamos juntos, Rayane. Beleza, continua aqui, Mirla? Pode continuar. Tá, então vou voltar aqui para a ordem anterior. Mariana coloca, Mirla, embora sejam relações sociais, podemos apreender a imbricação classe, gênero, sexo e raça do ponto de vista ontológico no capitalismo? Acho que já abordou um pouco, né? Sim. A Aline Muras, como o contexto fascista-bolsonarista aprofunda essas opressões explorações, explorações, esquecemos de dizer, toda a nossa solidariedade à comunidade acadêmica do IFRN, que foi vítima dessa violência fascista nesta semana, e é fundamental que todo mundo preste solidariedade, principalmente à meninada do movimento estudantil que, enfim, enfrentou essa barra essa semana. Ozeane, pensando a maior publicização de feministas negras de cunho liberal, como podemos avançar rumo a um feminismo negro-maxista no Brasil? Como você falou, temos uma história de mulheres negras de luta, mas, por vezes, penso que ainda são invisibilizadas. Socorro coloca que o feminismo liberal, branco, burguês e eurocêntrico não contribui para a manutenção, não contribuiu para a manutenção das opressões e hierarquias de classe e raça. Zora Ionara pede para você falar um pouco mais sobre o imbrincamento entre desigualdade social e desigualdade racial. Paramos? Daniel, me repita a primeira pergunta que você disse que foi a que você apolou, porque eu já anotei aqui algumas e a primeira eu não anotei, aí eu já... Show. Professora, nessas bases materiais ditadas pelas relações de sexo, classe e raça e, de acordo com o método, como explicar o ódio? O ódio racial. O ódio. O ódio às mulheres, o ódio às diferentes. Lembrei. E se manifestam nas diversas formas de violência aos grupos minoritários, seria o ódio um elemento estrutural da sociedade capitalista? Vamos lá. Acho que já está bom, porque senão eu não consigo responder. Ótimo. Essa pergunta é bastante filosófica. Eu teria que pensar com muito cuidado, ter muitos riscos e responder de forma apressada. Mas eu vou dar uma opinião rápida. eu acho que, na verdade, aí tem elementos contraditórios nesse processo, porque se, por um lado, de fato, essa sociedade, ela é, por natureza, violenta, eu digo, essa sociedade capitalista, a sua natureza, ela é violenta, conflituosa, antagônica, portanto, ela é propícia a relações de ódio, né? À medida que, inclusive, ela nos desumaniza o tempo inteiro. A gente vivencia relações de alienação o tempo inteiro. Então, à medida que a gente se desumaniza, a gente se desreconhece no outro, e isso pode facilmente levar a relações de violência e de ódio entre humanos, ódio que são de brutalização, de racionalização, ódio sobre pessoas negras, ódio sobre pessoas LGBT, ódio misoginia, ódio das mulheres, enfim. Infelizmente, a sociedade realmente nos leva muito a isso. Paradoxalmente, nos é exigido muito uma passividade, né? tipo Brasil, paz e amor, dentro de uma ideologia de passivização aí em termos de resistência. E aí a gente tem que ter muito cuidado também com nossos discursos de amor. Logicamente, eu acho que o amor, ele precisa ser defendido, o amor é revolucionário, como diz o Henrique Vieira, né? No seu livro. E a gente precisa nos contrapor a esse tipo de ódio que nos desumaniza e nos distancia humanamente uns dos outros, especialmente esse ódio que é mediado pelos preconceitos, né? Agora, eu lembro muito, e aí, por isso que hoje que é bem filosófico, uma aula com o professor José Paulo Neto, e que ele dizia que a gente também precisava desenvolver o ódio, mas o ódio de classe. E aí, esse ódio, logicamente, não é esse ódio irracionalizado que quer destruir o outro porque o outro é diferente, porque não está dentro do padrão do poder, do branco, homem, hétero, enfim. Mas o ódio de classe seria no sentido da gente alimentar dentro de nós a rebeldia, a indignação contra a classe dominante, contra a classe que nos oprime, contra a classe que, inclusive, produz e reproduz as ideias dominantes que levam ao ódio entre nós. A gente não pode alimentar ódio entre nós na nossa classe, mas ódio contra os opressores é algo que eu acho que falta muito na nossa cultura brasileira e é um desafio para a gente, né? Então, ódio nesse sentido da rebeldia, da indignação, contra todos aqueles que oprimem, exploram e violentam, né? Então, essa é uma reflexão para a gente também ter em mente, porque muitas vezes a gente é cobrado sempre essa passividade e a gente acaba, muitas vezes, não canalizando o nosso poder de revolta e de indignação. Bom, Rai, de fato, essa discussão do patriarcado, ela é bastante, não só densa, mas polêmica, porque tem muitas formas de interpretação, e mesmo dentro de um campo crítico, né? E tanto marxista como materialista, mas de fato, dentro do marxismo é meio que consensual que o patriarcado, ele tem sua origem com a propriedade privada e aí Engels foi fundamental para esse, digamos, esse consenso. eu tive a oportunidade de ter algumas discussões com feministas materialistas, pensadoras mesmo dessa perspectiva de feminismo, e uma forma que a gente consensuou, e aí eu acho que congrega ambas as perspectivas, tanto marxista como materialista, é que com a propriedade privada, indubitavelmente, o patriarcado, ele se espraia de forma sistêmica e, portanto, se consolida e se aprofunda. Se não é consenso que é com a propriedade privada, é, sem dúvida, com a propriedade privada que ele se estrutura de forma sistêmica. Então, eu não tenho dúvida em relação a esse entendimento. Agora, a sua origem, eu diria que vai ser relativa e vai ser diferente de algumas sociedades para as sociedades. Vão ter algumas comunidades, vão ter alguns tipos de sociedades que vão diferir de uma forma para a outra, mas que não tem como a gente negar a relação entre um modelo de família monogâmica e com a constituição do processo de excedente de propriedade privada, de como que isso vai ser estrutural para o fortalecimento e desenvolvimento. Se não podemos dizer origem, com toda a convicção, podemos dizer desenvolvimento sistêmico do patriarcado. Então, o meu entendimento até o momento é esse. Eu estou com um livro para ler de uma feminista materialista que ela vai fazer exatamente uma análise antropológica de diferentes sociedades sobre o patriarcado, mas ainda fico na dívida e também posso passar depois a indicação para você ler, que é da Colette Guilmán, inclusive. Vamos lá. Sobre sexo, raça e classe serem categorias ontológicas, na minha compreensão não tenho dúvida, exatamente pelo que a gente entende que compõe estruturalmente as relações sociais e, portanto, a própria constituição do ser social na sociedade que a gente vive de forma material. Daí, a gente entender sim como ontológicos. Aline Muras e minha querida e a orientanda é meu orgulho ter sido sua orientadora. Muito bom você estar aqui. Esse contexto bolsonarista ele aprofunda tudo de ruim que a gente pode imaginar, na verdade. Então, a gente, como nos contrapor? Primeiro, eu acho que a gente precisa, de fato, ter momentos de encontro e fortalecimento só dar os laços entre os que resistem e as que resistem. A gente precisa se encontrar mais. Então, quando a gente se isola, e aí não estou falando só da pandemia, do isolamento social que é necessário nesse momento, mas quando a gente fica só na nossa vida sem nos conectar com as organizações e as pessoas que resistam, que estão resistindo nesse momento, a gente entra em desespero, porque não tem sido fácil, são bombas diárias que a gente tem recebido, há um rolo compressor contra todos e todas aquelas que lutam e que pensam de forma libertária, e então ou a gente anda junto de verdadeiramente de mãos dadas ou a gente não vai conseguir sobreviver mentalmente falando. O processo de adoecimento da saúde mental aí é algo muito preocupante que inclusive tem atingido de forma frontal e muito perigosa a nossa juventude, né? nível de depressão, de ansiedade, então assim, a falta de perspectiva, esse contexto que a gente tem vivido é de fato literalmente adoecedor, então a gente precisa forjar formas de resistência, estimular e estar perto da cultura crítica, da arte negra, da arte feminista, que nos devolve, acho que a arte nos salva, né? Então acho que a gente precisa fortalecer também formas não só do ponto de vista acadêmico, da produção de conhecimento crítico, de cursos, tudo isso também precisa e continua sendo necessário, mas também a gente precisa nos alimentar de poesia, inclusive os fascistas odeiam poesia, nos alimentar de música boa, de bons filmes para a gente conseguir resistir. Não é a primeira vez que a gente passa por contextos análogos no estado de exceção, né? Então a gente vai sobreviver e nós vamos reconstruir aí a nossa alegria de estar nas ruas com tranquilidade e sem medo de ser torturada. Nós conseguiremos porque não é isso que a gente, não é esse o fim que a gente vai ter. Deixa eu, assim, sobre o brincamento das relações raciais com a desigualdade. A gente fez uma análise já sobre isso, mas eu diria que em particular isso no Brasil é algo que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é porque a gente vive num país que ainda alimenta o manto de uma ideologia, de uma democracia racial que já foi criticada por diversos autores, mas especialmente Florestan Fernandes, a gente, a origem da formação brasileira pautada no processo de colonização de tipo patriarcal e racista, com base na escravização do povo negro e indígena, nos é visceral para o entendimento das desigualdades sociais no Brasil. Não há, eu diria, uma marca de desigualdade social no Brasil sem a presença da história do racismo que permanece viva. Como eu costumo dizer, o racismo não ficou no país do Brasil colonial. Aliás, nem deixar de ser colonial, nós deixamos, nós temos novas roupagens, mas o processo de colonização de fato verdadeiramente plenamente não foi superado no Brasil, eu diria, na América Latina, a gente ainda precisa nos descolonizar e nessa descolonização também superar com essa descolonização, varrer, superar todo o processo do racismo patriarcal. E aí eu falo racismo patriarcal porque o patriarcado e o racismo foram sendo constituídos conjuntamente na formação brasileira. Literalmente, eles andam aí de mãos dadas. A formatação do modelo de família no Brasil foi extremamente pautado na ideologia patriarcal e racista. E não só o modelo de família, mas também a organização do trabalho, como a gente já falou, acho que de forma já bastante suficiente aqui hoje. eu acho que eu respondi a todas, se eu não respondi, me desculpem, porque foram muitas perguntas, eu não sei se eu consegui anotar tudo. Milda, vamos agora para as últimas e derradeiras, mas ainda temos praticamente 80 pessoas aqui nos acompanhando após 10 da noite, então o marxismo está... Está vendo como o povo gosta do marxismo? O marxismo está do marxismo, né? Inclusive, aqui no YouTube está a professora Silvana, professora Maria José, nossa querida Preta, Gilson... Preta! Silvana, que bom que vocês estão aí. É muita gente querida aqui conosco. E de luta. E de luta, exatamente. Até porque para ser querida hoje em dia, se não for de luta, fica difícil. É verdade. A paciência está curta para quem não entra nesse quadrado. Cláudia Maria, qual sua opinião sobre os movimentos de reivindicação de remuneração ao trabalho doméstico, tal como defende a Silvia Federici em O Ponto Zero da Revolução? Espero que eu esteja lendo o nome do pessoal corretamente. Socorro, Mirla, como podemos superar as opressões de gênero, raça e classe, tendo em vista a emancipação humana, se nossos espaços sociais ainda são embranquecidos e masculinizados? Lu, essa imbricação tem algum diálogo com a perspectiva dos nós que a Safiote aborda? Total. Amorim, Amorim, estava aqui na fila, ele me cobrou, mas eu ia ler mesmo. Na sua opinião, os partidos de esquerda que batem no feminismo liberal não deveriam também fazer autocrítica da própria atuação que secundarizou por décadas a questão de gênero e raça, bem como autores marxistas que tratavam dessa questão. De outra forma, o avanço da perspectiva liberal no feminismo na questão racial também não possui razão na forma como nossas esquerdas trataram essas questões. E a professora Socorro Silva do nosso IFRN parabeniza Mila e Rayane pelo curso muito importante para a formação marxista feminista abre caminhos para novas leituras e reflexões queremos o módulo 2 e a Aline Mouras também traz a reivindicação o pleito pelo módulo 2. É isso, Mila, se você quiser responder essas questões você que manda. Vamos lá. Desculpa, chegou uma questãozinha aqui que eu acho que dialoga com o que foi perguntado, chegou aqui no YouTube, então vou só fazer essa para fechar. Priscila Brandão, Daniel, veja para a Mirla falar sobre a teoria da reprodução social. Saudades, Mirla. Também, Priscila. Ela quer que eu fale da teoria da reprodução social hoje, é? Hoje, posso. Às 10 e 15 da noite. Vamos lá. Cláudia, sobre a questão do trabalho remunerado, isso é uma polêmica, porque, se por um lado, essa remuneração é mais do que justa, porque é um reconhecimento do trabalho como tal, para sair da dimensão de apropriação absoluta das mulheres que trabalham sem nenhuma recompensa monetária, contratual, mas, por outro lado, aí a gente entra na contradição que é naturalizar essa função como algo socialmente destinado às mulheres, daí a polêmica. Eu, particularmente, concordo com a Silvia Federici, eu acho que, dentro dos limites, dentro das contradições que a gente vivencia na sociedade capitalista, é o mínimo. Agora, a gente precisa lutar paralelo a isso a não naturalização desse lugar como sendo das mulheres, mas, enquanto tiver mulheres exercendo esse papel que, no mínimo, ela seja reconhecida e remunerada pelo trabalho fundamental que desempenha. Então, essa é a minha opinião, por uma questão de sobrevivência também, dentro dos desafios que são colocados e vivenciados no capitalismo. As perguntas em torno de, como superar as opressões, as explorações, é tudo o que eu queria saber, tudo o que a gente precisa. Mas, não há, gente, outro caminho, não tem como, como a gente já discutiu aqui, as relações sociais só se alteram coletivamente. Então, não há outro caminho a não ser a luta, é luta, luta e luta. A única saída é o que nos resta, são as saídas coletivas, a organização coletiva, ou a gente não transforma o que está posto aí. Então, se a gente quer transformar, a gente precisa estar junto, estar junto de forma organizada, articulando teoria e ação política, nunca podemos também ficar só no pragmatismo da política, é a ação política com orientação, com direcionamento de teoria revolucionária, com entendimento crítico da realidade. Como diz Laine, podemos até errar na análise, mas se a gente acerta na análise, podemos até errar na ação, mas se a gente erra na análise, com certeza a gente vai fazer uma ação equivocada. Então, a gente precisa de boas análises, a gente precisa de fundamentação para a gente tentar acertar na ação política. se o nó da Safiotti, o famoso nó da Safiotti é exatamente a mesma análise do que a gente chama aí da imbricação das relações sociais, sexo, raça e classe, salvo que Safiotti utiliza gênero, mas ela também fala do nó ou do novelo entre patriarcado, racismo e capitalismo. Então, é a mesma ideia, a mesma lógica de análise da realidade. sobre a autocrítica dos partidos de esquerda, totalmente de acordo, eles não só podem como devem fazer autocrítica, inclusive, até porque alguns partidários, eu nem vou generalizar alguns partidos, mas alguns militantes partidários acabam reiterando, renovando esses equívocos históricos que a esquerda parte da esquerda, é bom sempre dizer, nunca generalizar, porque sempre houve pessoas resistentes e resistindo e reivindicando o feminismo, também a luta antirracista, o debate também, a luta pela liberdade e a diversidade sexual. Precisa, sim, fazer essa autocrítica sem nenhuma dúvida, até, inclusive, práticas racistas, infelizmente, muitas vezes, são reiteradas, são coisas que, eu digo que nos espaços de esquerda não podem ser tolerados, não há pedagogia, mas para quem está na militância de esquerda, não, a gente precisa ser radical e dizer assim, coerência, exigir coerência, não tem como a gente se reivindicar militante de esquerda e ficar reproduzindo machismo e racismo e LGBTfobia, isso é completamente absurdo e incoerente, então, mais do que autocrítica, eu acho que a gente precisa de fato exigir coerência revolucionária, exigir valores revolucionários para condizer com a nossa prática revolucionária. Priscila Brandão, minha querida, também ex-orientanda, bom tê-la aqui, meu bem, sobre a teoria da reprodução social, a gente precisa marcar aí uma live, mas se bem que muito do que nós falamos tem a ver com a reprodução social, rapidamente, no entendimento feminista, a gente entende que sem reprodução social não há produção e aí a produção, produção e reprodução andam de mãos dadas, assim, não há uma sem a outra, sendo que no mundo do capital é valorizado o mundo da produção, que é a esfera da produção de valor, a esfera da produção de mercadorias, né? Todavia, essa produção de mercadoria não existiria sem a garantia da reprodução da força de trabalho e a reprodução da força de trabalho é garantida em grande medida pelo trabalho das mulheres. Tanto o trabalho não remunerado e sequer considerado trabalho, aí envolve o trabalho doméstico, o trabalho procreativo de cuidado com as crianças, o trabalho emocional que também as mulheres desenvolvem no interior das suas famílias e do cuidado com todos os membros da família, a feitura do alimento, o cuidado com a roupa, enfim, todos esses trabalhos são garantidores da força de trabalho e a força de trabalho é a principal mercadoria que dá vida à produção. Sem força de trabalho não há produção, é a força de trabalho que gera a riqueza, é a força de trabalho que gera o valor, só que a força de trabalho ela é gerada, ela é mantida e ela é reproduzida em grande medida pelas mulheres e essa importância ela é invisibilizada e ela é desvalorizada. Então, de fato, a gente discutir reprodução social numa perspectiva feminista é fundamental. Agradecer também a Socorro Silva pela presença, é sempre bom estar contando com educadoras do IEF de todos os lugares, acho que essa profissão ser educadora é um desafio diário e aí somos educadoras não só sendo professoras, acho que ser professora é uma coisa, ser educadora é outra e acho que em diferentes profissões nós podemos tentar desenvolver essa pedagogia aí da educação libertária, a gente tentar contribuir em processo de formação de consciências emancipatórias. então acho que a gente inserir nas nossas profissões essa dimensão pedagógica de como nos sentirmos também educadores no sentido de compromisso com a função de uma outra sociedade. Bom, eu acho que eu respondi esse último bloco, vocês têm mais alguma coisa? Gente, desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar aí o chat porque... Mas eu sistematizei praticamente tudo eu coloquei. Acho que é isto. É isto? É isto. Então posso fazer as considerações finais? Pode, por favor. Então eu queria agradecer imensamente aí especialmente ao Gedi, que eu agradeço o nome do Daniel pela parceria, agradecer também a Rai que iniciou aí esse curso de forma brilhante, amei a aula, quero o texto, viu, Rai? Foi maravilhosa a aula, então agradecer a ela, ao grupo de pesquisa que ela integra e agradecer a presença de cada um, de cada um de vocês que extrapolamos aí o horário, ainda tem os resistentes e as resistentes e esperar que em breve a gente possa estar juntas em cursos e em lutas que sempre vai ser e que vai nos unir. Agradecer imensamente mesmo a paciência de vocês, pedir desculpas se eu não consegui responder a alguma questão, mas como eu falei no início, a gente se coloca aí à disposição para o que vocês precisarem, né? Então estamos juntos, desejar muita força, muita serenidade, muita saúde para vocês, que a gente não pode perder ninguém, nenhum guerreiro, nenhuma guerreira a gente pode perder nessa batalha aí dessa pandemia, então nenhum a menos, nenhum a menos, nenhum lutador, nenhum lutador a menos, então se cuidem e sejam firmes aí que a gente vai vencer mais essa. Essa e o Bolsonaro, que é um vírus muito pior do que o coronavírus, mas a gente vai superar isso. Queria também agradecer especialmente a Mirla, a Rayane, Mirla, eu venho tomando mais aproximação nesse último período, eu estava brincando que eu costumo ir mais à banca de mestrado e doutorado TCC lá em serviço social do que no direito, o que é um bom sinal, enfim, para quem é marxista, que bom, né? Que isso está acontecendo, mas foi uma verdadeira aula, né? E uma coisa que eu tinha falado no outro curso lá no início é que eu queria chamar para esses momentos pessoas que eu, enfim, politicamente e teoricamente tenho afinidade e para mim essa aula de hoje foi uma aula sensacional mesmo, enfim, muito, muito boa. Rayane, Rayane eu vi, enfim, acho que 2011 a primeira vez, então até hoje eu me emociono em falar dela, né? minha candidata vice-prefeita, minha orientanda, minha doutoranda, enfim, então esse curso fecha com chave de ouro esses três cursos que a gente conseguiu fazer, o primeiro a gente fez por divergir da proposta de retorno à aula remota optativa, né? E aí para não dizerem que professor marxista é vagabundo, não trabalha, etc, então a gente ofereceu o curso do marxista, dos direitos humanos, aí foi do mesmo jeito, Mila, mais de 100 pessoas, muita gente inscrita, aí a gente disse que não ia ter certificado, mesmo assim continuou muita gente assistindo, você vê lá, ainda tem gente assistindo, né? No canal, e daí surgiu a ideia da gente socializar um outro material com outras pessoas também muito queridas, a Ilana, o Tiago e o Gustavo, que foi o Marxismo e o Mundo do Trabalho, e a gente fecha com chave de ouro esses três cursos com a Rayane e com a Mirla, né? Queria agradecer muito também a Eider e a Cadu, que fizeram todo esse operacional de organizar e-mail, de mandar e-mail, de organizar grupo de WhatsApp, etc, etc, sem eles ser impossível fazer isso daqui, né? E é isso, agradecer a todas e todos que ficaram até esse momento aqui conosco, ainda estamos aqui com 60, 70 pessoas conosco, mesmo sendo quase 10 e meia da noite, né? Gente, aqueles grupos de WhatsApp, de envio único nosso da administração, a gente vai manter os grupos, tem gente que está em mais de um, se quiser pode sair, fica só em um, mas o que nós acharmos de cursos legais, materiais bons, a Issymila quiser enviar algo, a Yane quiser enviar algo, ou Ilana, Tiago, Gustavo, enfim, a gente vai ficar sempre mandando, né? Acabei de divulgar agora um curso sobre vida e obra do Gramsci, né? Que eu fiz e achei assim sensacional, vai ter um agora de estudo dirigido do Capital, enfim, a gente vai manter aquele canal apenas para esse fim de divulgação de cursos e materiais e livros e textos que a gente acha que contribui para essa teoria tão importante, né? Para o ser humano e mais ainda para as classes trabalhadoras, né? neste momento atual da nossa história, que é a teoria social maxiana, teoria revolucionária. É isso. Muito obrigado, Mirla, muito obrigado, Rai, todo mundo que está conosco, um forte cheiro e vamos pensar aí outros cursos para o futuro. Eu vou me retirar um pouco das atividades acadêmicas por esse período, mas quando for lá para o final do ano, a gente, é o tempo que Mirla e Rai organizam aí um aprofundamento desse curso que nós tivemos, né? Forte cheiro a todos e todas, foi sensacional. Valeu, Daniel, valeu, gente, beijão, até mais. Valeu, galera, bom descanso. Ah, desculpem, fora Bolsonaro, fora Mourão, direito político a Lula, quem matou Marielle e Queiroz preso, grande dia. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.